Muito bem, vamos agora ao nosso convidado de hoje, tem vinheta? Com vocês! Não, não tem vinheta. O grande craque do Brasil! Exatamente, vamos falar do Corinthians. A partir de agora. Isso! A nossa fera! Muito bem, quem é? O homem a lenda! Aí! Vanteta! Fala, Vanteta! Velho Vanteta! Quem vai ser o presidente do Corinthians? Fala logo! Primeiro, quem vai ser o presidente do Corinthians? É você, Vanteta! O papo tava tão bom, velho, tomando aula ali de história, geografia. Você viu? O que você acha da guerra? A gente veio pra cá pra falar, agora, que de bengada, mais superados? E o que a gente inventa? Inventa que sabe, né? A gente, no papo ali, eu tava olhando, eu digo assim, porra, eu acho que o Thanos tá certo, sabe? No filme lá, ele ganhou 23 super-heróis e queria matar metade da humanidade pra ninguém pra dar pôr. Tá certo, tá certinho. Mas você manja muito de geopolítica. Opa! Emborou? Emborou? Eu fui quieto. Fazer a vodka sozinho. Eu tive que estar falando da Ucrânia, eu tive que era. Em cada continente. O Jimmy Gave, em 96, pra jogar pela Liga dos Campeões, contra o Jimmy Gave, 15 graus abaixo de zero, bola pintada de cor de abóbora, jogava de tênis. Caramba! Não gosto de frio, né? No PSV, é. Tive uma oportunidade de conhecer. Mas você não jogou lá? Jogou no PSV. Não, joguei contra, só fez filho. Marcando o Cheve Tchenko lá, né? Cheve Tchenko. Cheve Tchenko. Cheve Tchenko. Joguei contra. Jogava muito. Dizem que os caras lá, é tudo meio máfia, né? Os donos desses times aí, desses dínamo de Kiev, é tudo meio suado. Na própria Holanda, tem muito russo, né? Morava em Dove, e aí o leste da Europa é da hora. Você tinha medo dos russos? Hã? República Tchenko. Não, eu sempre procurava o leste da Europa, as mulheres, né? Sim, sim. Você sempre tinha essa preferência. Aí você sabe como funciona na Europa. Como é que funciona? Tem alguma... Aí o afrodescendente de origem indiana, radicalizado no Marroco, deitava e rolava. A turma gostava do Vampire. E elas gostam, né? Elas gostam do brasileiro, assim. Você sabe quem elas amam? Uma moeda no bolso da G Magazine. Uma moeda no bolso. Não, não. Você sabe quem elas... Nós europeus temos as... Sem vampiro. Mais escandinavos. Você sabe quem elas acham? Um tesão de homem. Um tesãozinho. Você sabe quem? O Luiz Caldas. Ah, não. Meu Deus. Eu queria ser uma pele pra... Você vai lá, você vai pra... Sim. Bélgica. Tieta. Vai pra cidade de Bum. Qualquer lugar, você pega uma foto. Você pega uma foto. Eu ia com a foto do Luiz Caldas e falava, ó, é meu irmão. Eles gostam, né? Aí, ó. Aí, ó. Mas as mulheres... As mulheres... Meu contérrido. As mulheres amam Luiz Caldas. Carrapicho também. Mas na Holanda, como... Chimbinho. Veio aqui, né? Invadir, colonizou aqui Suriname. Isso. Então, tinha muitos negros também, né? Então, já era... Dentro da Holanda é muito... Sim. Sim. Ô, Vampire, e o Corinthians, hein? E o Corinthians? Aí, tá uma fudida. Por quê, hein? Por quê? Marcos André, Vampire... Por que que você mandou? Não, falando sério. Ontem, quando eu saí aqui da jornada, terminou o jogo, eliminaram tudo. Vai chegar a Copa do Brasil do ano que vem, por causa do Palmeiras ou do Red Bull. Senão, não tinha nem vaga. A Copa do Brasil, que agora mudou, é pelo que você faz na competição estadual. Pelo campeonato estadual. Aí, eu pensando, digo, pô, faltam 13 jogos. Olha os 13 jogos. Contra três mineiros. Vai pegar ainda o Atlético, o América e o Cruzeiro. Pega o Inter do Grêmio, Atlético-Planense e Curitiba, Cuiabá, Bahia, Santos e Red Bull Bragantino, Flamengo, Fluminense e Vasco. Tem o América também, né? Tem o América também, né? Já falou, já falou. Só não vai pegar o... Preste atenção. Desculpa. Só não vai pegar o Cruzeiro. Mas por que você mandou o Luxemburgo embora? Professor. Não mandei, não. Professor. Professor. Ó, eu acho que os caras dão um tiro no pé assim, ó. O Tite tá na pista. É isso aí. E o Tite, né? Pegando aquela elegância. Tudo. Não, eu não trabalho com quem tá... Contratado. Contratado. Então, vamos mandar embora. Quem não precisa de dinheiro? Manda embora, manda embora. Agora quero ver o que ele vai falar. Mas o que o Luxemburgo falou? Ele não fala nada, né? Ficou na moita. Ficou. Eu sei que teve uma discussão assinada com o Alessandro e com o Duísa, né? Ele disse... Multa. Cuspiu, né? Abelhas africanas, né? Ó. E a filha do Luxemburgo também deu depoimento, né? É? O que ela disse? Meu pai estava trabalhando no Covil. Então tá... O bicho tá pegando lá. Imagina só se o Corinthians não ganhasse aquele jogo do Botafogo. Estaria um ponto na zona de abaixamento. É, é. O Botafogo ainda bem que ficou com 10 no começo do primeiro tempo, né? Você viu que engoliu o São Paulo, que você fala tão mal aí que você... Não, não. Ele não fala mal, não. São os mais carinhosos. Não, ele falou carinhosos, lógico. Mas aí... Sim. Toca no Caleri. Caleri. Mas eu sou culpado, viu? Por quê? O Caleri, ele tava vivendo um momento de instabilidade no relacionamento, tava separando. E eu dei um conselho pra ele andar com a Arboleda, cara. Putz. Falei, converse com a Arboleda, converse com o Rami Rodrigues e com o Luan. Não vá com o Lucas, que com o Lucas é tudo certinho. E ele foi e voltou a fazer gol. Aí, pronto. Alegria da balada traduz os carros, hein? Você separou da mulher, tá triste. Vai conversar com o Lucas? Com o Pato? Não vai ter graça. Converse com a Arboleda que ele vai te falar. Vai te levar no lugar certo. Ele foi e voltou a fazer gol, cara. É, tem que ser lugar... Dentro e fora de campo. O jogador, ele merece ter alegria. Ele dá tanta alegria. Sim. Eu não entendo. Eu não entendo por que... E fora do campo... Por que o jogador tem que ser igual a um. Tem que ter essa rigidez. Por que, Ivan Peta? Eu tive um problema sério quando eu jogava com a Gavião e a Rafael. Hoje a gente tá todo mundo bem. Eu falava assim... Quando vocês... É tudo Corinthians, né? É. Quando vocês pedem o Carnaval, viram aqui e invadiam pra bater vocês. Porra, deu uma merda no Carnaval. Os caras invadiam. Ô, Vampeta, peço atenção. Muita respeito com a camisa do Timão. Ai, que bom seria se o Vampeta faltasse para o Bahia. O Bahia é ruim pra caralho, né? Luiz Calda, Daniela Mestre, Praia. Ô, Vampeta, mas isso aí tem que acabar, né? Você viu ontem, depois do jogo, a torcida foi lá, né? Foi lá. Você viu na Colômbia que mataram o presidente do clube lá? Que perdeu o negócio. O cara não meteu bala no cara. Lembra da Copa do Mundo, aquele zagueiro? O pessoal falava que não tinha nada... Teve a ver com a Copa. É, lógico. Teve a ver com a Copa. Porque isso aí vai escalando, entendeu? Vai escalando. Isso não tá só aqui, não. Tá no mundo todo. Se você pegar, por exemplo, eu vivi quatro anos no futebol holandês. Agora o Ajax não jogou porque a torcida invadiu pra pegar os jogadores. O jogo teve que recomeçar. Na Holanda também tá votando índice de violência também no futebol. Será que é rede social isso? Eu acho. Ah, é rede social, né? É rede social, né? Porque você chama mais gente, o cara faz uma live, sabe onde tá, tem engajamento. Antes o cara xingava, não sabia o que tá acontecendo. Tá votando no mundo todo essa violência. Eu acho que é rede social isso aí. Os caras ficam dando muita corneta, né? Muita corneta. Irradia mais. O cara vai pra gravar, entendeu? O cara vai lá e pega o cara lá no motel, com vampeta, na suruca. Ainda bem que eu, quando jogava, não tinha essa porra. Era bip ainda, né? Já pensou? Recebeu uma mensagem. Ah, o teletrim. Não, mas a violência tá votando mesmo. E eu não duvido hoje à tarde ou amanhã ter protesto lá no... É, porque a gente já pega o Flamengo no sábado. Sim. Não, mas porque vai ter votação aí pro próximo presidente. Tem eleição também. Que tem a turma do Andrés, que é o... É, que é o André Luiz, né? André Negão. Isso, que é o Negão, né? É, e o Augusto Melo, que é da oposição, e ele perde a eleição passada por 148 votos pro Duílio. Se você pegar 148 votos e dividir por 2, né? Se você me desse 75 votos, eu ganho a eleição. Quer dizer, ele perde a eleição por 75 votos. Aham. Mas tá todo mundo do lado, então. O que você acha que leva? Com o Corinthians indo mal que nem tá, a oposição só vai crescendo mais, né? Mas diz que quem manda lá é o Andrés. Mas o Flamengo também não... Você não pode falar também? Quer enceradeiro? Eu dou pra você. Ó, esse negócio de ser herói... Ser herói não tá com nada, né? Se tiver guerra, convocar, eu corto os dedos, não quero dar... Você toma uma cervejinha e fica... Você corta o menino. Você corta esse aqui. Eu tô falando de guerra agora. Sabe quantos ucrinianos morreram? Ah, foi pra lá e os caras daqui a pouco... E vai tá tudo amigo de novo. É, tem brasileiro que foi pra Ucrânia. Tem. Teve um que foi pra pegar a mulher que perdiu uma data. Isso aí. É. Isso aí. Esse se deu mal. Esse foi malaco. Teve outro que foi se alistar e a família tá chorando. Não, esse negócio de ser herói não. Ah, mas então quem vai pra guerra? Eu não vou. Não. Não. Não, então eu vou passar em ceradeira mesmo. Eu tenho uma estátua lá no memorial. Quero que a minha história fique lá bonita. Essa história é... Não tomo posição político dentro do clube. Agora no campo eu falo, né? No campo tá jogando muito mal, tá ruim demais. Mas a política prejudica, né? O futebol. Eu falo assim, sempre assim. Eu tenho uma empresa chamada Velho Vamp Esporte Promoções. Se eu der dois cheques sem fundo, sabe? Não faz isso. Se eu for vender a empresa com dois cheques sem fundo, os caras vão dizer, puta que barulho. Mas como é que os caras querem assumir clube e é uma briga com dois bilhões de dívida? Um bilhão de dívida. E é uma briga incrível, né? Pode ver a lição de clube. Não vou falar só do Corinthians não. Todos. Chega todos. Verdade. É que aqui no Brasil, clube não é como empresa, né? No futebol italiano, por exemplo, o... Vai a falência, né? Aqui não vai. Faliu. Faliu. Faz outro. Faliu. E não é organizado. Você viu o que que é? Não. Juventus na próxima temporada não pode jogar Liga dos Campeões. Não. Essa aqui não tá jogando porque fez... Não, e mudou o nome agora. O Grasso Rennes caiu também, que é a maior rivalidade do mundo. É Celtic e Grasso, né? Um time de católico e outro de protestante na Escócia. Foi pra quarta divisão e voltou, tá de novo. Então, assim, eu fico olhando, assim, todo mundo querendo assumir. Você viu o treinador do Botafogo? O Botafogo aí, o John Tex, é dono de vários times, o Lyon, que é um time tradicional, tá em último. Não somou um ponto. E aí trouxe o Português, mandou embora agora. Faltam 13 rodadas. Pra uns, pro Botafogo, faltam 10, né? Porque ele tá sete pontos de frente. Pra você tirar, tem que ser três jogos. Perdendo todas e... Você acha que o Botafogo ganha? Tô torcendo pra isso. É? Pra ganhar? Tô torcendo pro Botafogo ganhar, pro Palmeiras se lascar amanhã. Inter e Fluminense. Não, mas o Palmeiras é difícil, o Palmeiras. Ele tá torcendo pro Palmeiras ganhar a Libertadores e perder o Mundial. É isso que você quer. Não, não, não. O Mundial desse ano é um jogo só, né? Não, ainda não. Ainda vai ser... Já saiu. Vai ser o mesmo sistema. Vai ser o mesmo sistema. É, Lelau, Lelau e Lelau. No ano que vem, aí vai ser... Mas também não vai ser todo ano. Vai ser quase 16 europeus. E não vai ser todo ano. E aquele shake, seu amigo Jalim Rabei? E o Volim Rabai? Como é que tá o Jalim Rabai? Salam Alec. Ele é amigo do Volim Rabai. Ele trabalhou com o Jalim Rabai. Não, já trabalhou com o Jalim Rabai. Lá ele. E o Volim Rabai? Ele era conselheiro do Volim Rabai. Ele ia pra falar com o Volim Rabai. Eu não gostava dele. Eu não. Pior que eu me vi. Ele vai levar... Eu me vi um ano no mundo árabe, no Kuwait, né? Eu mudei lá no Kuwait e tal. Nós éramos em 2016 brasileiros. Aí, não sei se isso acontece aqui. Eu lembro que... Irmã Igreja é ruim pra caralho, né? Fiquei lá. Não, é bom. Aí, o preparador físico brasileiro chegou. Falei, ô professor, não entendo nada aí que os árabes falam, hein? O senhor domina o verbo to be? Ele falou, deixa com mais. Então, vamos ficar juntos, se ajudar aqui, né? Aí, beleza. Então, vamos ficar. Eu sou é do Rio, eu sou da Bahia, moro em São Paulo. Vamos ganhar o dinheiro aqui. Te recebo na Bahia ou em São Paulo. Você me recebe. Fechado. Vamos pro treino, né, senhor? Começamos alongar e ele começou. One, two, three, four, five. Ô professor, o resto é ele pra você contar até dois. Ah, rapaz, puta que pariu. Você que eu tá até dois. Boa, Vampeta. E como é que tá aí o pilhado lá? Tá bem, tá bem. Tá bem o pilhado? Eu falei pra ele focar só no esporte mesmo, que ele tá melhor. Ah, eu sei que deu a dica. Você que deu a dica pra ele. Você que tá medicando ele. Você que deu a dica. E o Flávio Prado tá brigando lá. Você que põe espilha lá. Amigo do Rodrigo Viga. Você que tá botando o Rodrigo Viga. Eles hoje tão bem. Tão bem. Hoje tem Fluminense e Inter de Fluminense e a gente depois tem o Canelado. E o Viga vai entrar de lá. Mas não tem Flamengo, que aí o Viga fica mais calmo. Mas ele entra. O Viga entra. O Viga tá aí há mais de 20 anos. O Viga é gente boa, né? Gente filha. Adoro o Viga. O Flávio Prado também. O Flávio Prado é espetacular. Mas o time é bom. O time da Jovem Pan é muito... Mas tem que ter fumaça de vez em quando. Lógico. A gente vai fazer a pelada do pânico. Emílio no gol. Você na trivela. Eu no ataque. Sem fiadão. Ô Vampeta, obrigado por você ter vindo. Pô, no fim você não falou nada quem vai ser. Você é só drama. Você dá uma puta regada. Herói não quero ser, pô. O papo tava tão bom aqui, ó. Papo de história, Ucrânia, comida, trigo, vai, não sei o que. Pô, tu não tem nada. Eu digo, o que esse cara quer me botar ali? O papo tá legal, mano. Não, queremos saber quem é. Não, desculpa do Delário ali. Não, queremos saber quem. O Delário é teu filho aí que tá falando. Queremos saber. O Delário é teu filho. O Delário. Tô indo pra balada junto. Bota o veneno que eu quero hoje. O veneno pra tomar. Hoje tem, hein, Vamp. Hoje tem, hein. Hoje sai com o Delário. Quem vai ser o presidente do Corinthians? Ah, eu fico em cima do Corinthians. Tá vendo? Não vai. Ele sabe quem é. Eu moro no Tatuapé, frequento o clube, eu quero estar na parte dele. Mas você sabe quem? Eu não sei o que vai ser o próximo do clube. Ele sabe. Porque o Mano não fica. O Mano não fica. E essa listinha que ele fez aí, você acha que rola? Vai, vai, vai. Essa lista pra dispensar aí. Vai rolar. E tem mais, se mandarem o Mano embora, a multa é mais cara do que a do Sampaoli. Puts. Porque ele já tá sabendo. O Flamengo também que pagou multa pra caramba, né? 46 milhões. E o Sampaoli tem um histórico de onde ele passa, sabe que uma multa. Muito bem. Obrigado, viu, Vamp. Tamo junto, é nós. Então hoje tem o Canelada depois do jogo, né? Depois do jogo. E no domingo tem o Canelada, não é o Canelada, como é que é? Tem o Canelada das 14. Não, não. É antes. De 1 às 3. 1 às 3. É o pré-jogo. E depois do jogo. É 19 e 30. É muito legal. O antes e o depois. Isso. No domingo, uma da tarde até as 3 e depois das 6 até enjoar. Até o Vampeta cansar e ficar com o sede. Até o arroz. Vamp, obrigado, hein? Vampi. Instagram do Vampeta. Vampeta oficial. Tá aí, ó. Pra você seguir. Ó o que tem de seguidor, ó. Vampeta oficial nas redes sociais. É isso aí. Bom, está acabando o programa. Reginaldo, é com você, Reginaldo. Obrigado, Vampeta. Aquele xaveca aqui. Oh, Vampeta. Desse. Desse. Pratico. 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 Pratico.